Agora, logo que peguei a carta e abri, antes de eu ler, eu vi o sonho dela. Agora, é assim que sonhos são interpretados. Agora, muitos de vocês me procuram com sonhos e me dizem coisas com respeito a sonhos. Eu digo, espere aí, você não contou ele todo, está vendo? E volto e capto, então se você não puder contar o que sonhou, como você sabe se a interpretação está certa ou não, está vendo? Você tem de ter... Você tem de ver o sonho. Uma visão tem de mostrar o sonho. E quando você vê o sonho que a pessoa teve e pode contá-lo para ela, antes dela contar para você, Então, você sabe que a interpretação... Pois, creio que isso também está na escritura. Daniel uma vez, não foi isso mesmo? Disse, sim, creio. Acabei de pensar nisso nesse momento, está vendo? Mas sempre se vê o sonho. Agora, se a interpretação estiver certa, Uma pessoa começa a contar um sonho, Você simplesmente a para e diz, Espere um minuto. E foi fulano, foi cicrano, mais beltrano. E então você diz, Está certíssimo. Está vendo? Um homem, outro dia, estava tentando me contar um sonho que teve. E ele disse, Bem, ele disse, Eu disse, Agora, irmão, Porque omitiu aquela outra parte? Ele disse, Que outra parte? Eu disse, O senhor sonhou que jogou uma pedra no ar. E eu atirei nela, E um pouco caiu em meu olho. Ele disse, É exatamente essa verdade, irmão Branagh. E apanharam a última parte dela ontem mesmo. Então, aí está. Está vendo? Você está vendo? Por que não deixa... Diga a verdade a respeito disso. Mas veja você. Sempre revela o que... Conta o seu sonho o que você sonhou. Então você sabe que está certo. Eu te abenço. Legenda Adriana Zanotto